O Revenge of the Fallen Deluxe Class Decepticon Rampage Que veio na primeira leva de brinquedos do filme, mas eu pulei por algum motivo Bom, ele está aqui agora E ele vem no seu modo veículo de construção Que eu não sei exatamente como definir em português Ele é um bulldozer aqui nos Estados Unidos Aqui as três formas que ele se apresenta nesse brinquedo Vem cá, explica uma coisa Por que ele é amarelo? No filme ele não é vermelho não? Bom, vai explicar essas coisas, não é só a Hasbro mesmo Mas bem, aqui está ele No seu modo veículo Ele tem aproximadamente 12,5 cm de comprimento De altura ele tem um pouquinho mais de 5,5 cm, quase 6 cm Eu acho que ele tem 6 cm com os pistões E o que ele tem de interessante é que Ele tem dois pistões aqui na frente que ele se mexe conforme se mexe essa pecinha aqui embaixo Não foi feito para fazer assim não Mas como ela fica... é difícil de deixar ela presa ou descansada em algum lugar Ela não tem de fato um encaixe ou um lugar para ficar preso aqui Então ela fica meio balançando Agora mesmo ela enroscou não sei onde aqui Mas bem, as instruções dizem que ela tem que ficar aqui para frente Mas eu não entendi até agora como, né? Porque ela de fato não tem encaixe Ok, agora ficou legal Porque ficou esse negocinho levantado aqui Mas ele tem a cabine com os vidros transparentes Eles são avermelhados, né? Tipo o vidro fumê Tem um detalhezinho prateado aqui na sua super pá Aqui na frente E atrás a gente tem o símbolo Decepticon preto Bem atrás da cabine E legal que as estiras são de borracha Mas elas não se mexem Na verdade ele tem 4 rodinhas aqui embaixo Para comparar eu trouxe primeiro o Long Haul Que é um Voyager da mesma linha, né? Revenge of the Fallen E só para ter uma comparação de tamanho dos dois também E eu trouxe também o Bone Crusher Que é outro Voyager do primeiro filme Para ter uma sensação de como eles ficam assim Um do lado do outro E bem, fora isso ele não tem mais nenhuma característica, né? Essa pá não mexe Ele tem só um rastelinho aqui atrás Que dá para mexer um pouco Mas não é grande coisa E bom, vamos à transformação Começa a gente soltando aqui A pá das laterais da esteira E aí a gente traz tudo aqui para cima Assim com cuidado Para ela não desencaixar Certo? Ela vem parar aqui em cima Está vendo que até a grade frontal dele Dobra assim para o alto Aí aqui, olha A gente tem essa grade E esse tipo caninho, né? Escapamento, talvez A gente abre assim em dois Que é para a gente colocar a cabine no lugar E abaixar um pouquinho aqui Onde tem o símbolo Decepticon Porque daí aqui em cima, olha só A gente vai dobrar tudo Até a pá ficar virada para trás Assim, ao contrário E aí a gente vai pegar Ah, é desse jeito mesmo? É Aí a gente vai pegar ela assim E vai compactá-la Deixa eu ver se estou fazendo certo É isso mesmo Vai compactá-la, né? As laterais dela vão se juntar assim atrás Vai ficar um negócio assim Quadradinho E está vendo esses dois Buraquinhos que ela tem É para encaixar exatamente aqui, olha Bem embaixo do símbolo Decepticon Que eu encaixo certo Aí a gente vai lá e Faz acontecer Encaixa assim E Dá um E traz tudo para cá Para ficar tudo juntinho Vai ficar tipo um Triângulo Toda essa parte Aqui assim Aí a gente vai trabalhar aqui embaixo Vai levantar assim as duas esteiras dele E olha só A cabecinha dele aparecendo aqui Eu vou aproveitar até para mostrar uma coisa Muita gente reclama que Essas partes aqui Que vão formar os pés da frente dele Às vezes ficam soltos E fica atrapalhando Fica fazendo o negócio Pular no modo veículo Mas é porque tem um encaixe Específico para isso Bem embaixo da cabeça dele Que são Esses dois pininhos cinzas Eles vão encaixar Bem nesses buracos aqui Mas bem Olhando aqui de trás A gente vai puxar isso aqui tudo E virar Ao contrário Certo? Aqui ele já vai ficar em pé É só colocar Só colocar aqui Esses pistões Em torno do rosto dele Certo? E esses pistões Eles tem Essa parte Que fica pendurada embaixo Para encaixar bem no joelho Olha só Tem esses encaixes aqui no joelho Deixa eu tentar mostrar Direitinho como é que faz isso Puxa o pistão todo assim Para a frente E aí a gente encaixa Dessa forma aqui Assim Quer ver? Deixa eu tentar colocar É que tem que coincidir Os dois encaixes Para poder ficar certinho Ficar bem firme Ok Agora ficou Vai ficar desse jeito assim Os pistões Acho que eles ficam mais Em torno da cabeça dele Também endireitada no braço E aqui Tem essas duas plaquinhas Que a gente abaixa Como se fosse a panturrilha dele Isso é Só para ele poder ter Aquele movimento de pula-pula Que ele tem no filme Que ele fica assim Poim, 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 poim Poim, poim, poim Por isso que existem os pistões Conforme você abaixa Eles saltam assim Mas tem um jeito certo Eles saltam aqui Na ponta Está estourando a luz Porque o sol está se pondo Bem atrás de mim Deixa eu regular aqui um pouquinho Faz poim, poim Só cuidado para não soltar tudo aqui atrás Bom, os braços dele eu não terminei Os braços dele é o seguinte Aqui ele tem essas garras Que precisam ser dobradas Dessa forma Para ficar tipo um pegador de macarrão A gente solta aqui A esteira Desse jeito Passa tudo aqui por trás Tira dessas engrenagens E coloca aqui Dentro da mão dele Aí tem essa engrenagem aqui Que a gente só vai fazer assim E está formado o braço dele Deixa eu fazer rapidinho aqui Do outro lado também Antes que o meu tempo vá embora Coloca aqui no pegador de macarrão Faz isso aqui E agora ele está transformado É assim que ele aparece no filme As instruções explicam Que isso aqui é o modo jackhammer Que é gritadeira Gritadeira Deixa eu até colocar lá Do bumblebee O bumblebee Realmente eles não ficam assim compatíveis No filme ele é bem maior Do que o bumblebee Tanto é que o bumblebee Sobe nas costas dele Ele nesse modo Tem aproximadamente 14,5 cm de altura Certo? Você pode mexer um pouquinho A cabecinha dele para cima Para baixo Para os lados Assim O braço dele move-se dessa forma Para fora Para frente Você pode regular um pouco O pegador de macarrão Se quiser E ele tem uma baita De uma mochilona Nas costas Porque eles não souberam Aproveitar isso aqui Só que essa mochilona Acontece o seguinte Você pode puxar Essas pinças Aqui assim E vai fazer patas E vai fazer patas Aqui atrás Para ele poder ficar em pé Aí você pode deixar o jackhammer Assim em pé Só regular de alguma forma Caiu aqui Ou então você dá uma abridinha Duas pernas Porque ele não tem pés E aí sim Ele fica parecendo uma aranha Com má formação Só com quatro patas Tem gente que gosta Desse modo dele Eu particularmente Não sou chegado Nessas aberrações Que eles andam fazendo Mas bem Esse é o Rampage No seu modo quadrúpede No seu modo robô Deixa eu mostrar ele assim De lado Como é que fica Ele fica escorregando um pouco Porque como dá pra ver Ele não tem pés Só patas Então Sei lá É até interessante O conceito Essas patas da frente Elas tem rotação Tem o joelho Dá pra você mexer no alto Assim não é ball joint Mas dá pra mexer Pra fora E tem a cintura também Então este é o Rampage Revenge of the Fallen Eu espero que você tenha gostado Desse brinquedo E volte sempre aqui na Desse brinquedo Desse brinquedo